Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e essa é mais uma edição do RTF Responde. Participando aqui conosco, o Felipe Gonçalves, diretor do canal RTF, que está aqui atrás da câmera. Mas ele vai lançar as perguntas que vocês deixam nos campos de comentários dos nossos vídeos. E a primeira pergunta vai do... Então Guilherme, o Rafael Oliver está perguntando lá no vídeo que você falou em como chegar no UFC, que está aparecendo o card aí agora, sobre líquidas de boxe profissional. Se você tem vontade e se vale a pena mais que o MMA. Então, questão de valer a pena ou não, eu já tenho um determinado currículo, um certo currículo no MMA. Então eu teria que, apesar que eu gosto muito de treinar boxe, gosto de lutar boxe, realmente de gosto mesmo, eu teria que começar a trilhar uma carreira do início no boxe. E no Brasil a gente não vê eventos de boxe como a gente vê no MMA. Então a gente consegue ter mais oportunidades de lutar, mesmo que sem remuneração, a gente consegue fazer um currículo lutando com as lutas de MMA. Mas sim, me interessa a carreira no boxe também. É uma das alternativas que eu não descarto. Quero ainda fazer mais lutas de boxe e ver, porque realmente porque eu gosto. E se der certo, por que não, né? Olha só, uma pergunta lá nos nossos vídeos de punch and ball. O Atanuki perguntou se os cotovelos têm que ficar na direção do ombro ou se pode ficar um pouco mais baixo. Então, Atanuki, falando nisso, aproveitar esse gancho, galera, dá um confere nos nossos vídeos sobre punch and ball, que nós fizemos uma série exclusiva, apenas sobre punch and balls, que é muito interessante. Muita gente não dá valor ao punch and ball. É uma coisa que você pode ter até em casa. Quase todas as academias têm. Vou falar assim, é um puta exercício para o cara treinar boxe, treinar velocidade de mão, treinar agilidade, coordenação motora, resistência. É fantástico. Então corre lá e confere na nossa playlist como treinar punch and ball. Então, o ideal é que você mantenha aqui, ó, a mão próxima ao seu nariz, entre a boca e o nariz aqui. Então se o seu cotovelo vai ficar alto ou um pouquinho mais baixo, não vai ser, não é exatamente uma regra, tá? Ah, eu tenho que ficar, lógico, você não pode jogar o cotovelo aqui para baixo. Tem que deixar ele para cima. Então, porque senão você não vai estar trabalhando o deltóide anterior aqui para manter a resistência. Então você vai ficar aqui, ó. Não, então vamos ter que trabalhar aqui, manter esse condicionamento. Até caso você jogue um golpe pós-cansado, a mão tem a tendência de baixar. Então você vai ter esse movimento aqui mais rápido, de jogar a mão e voltar. Então você vai ficar tentando fazer da maneira mais alinhada possível. Então você tem que manter os cotovelos altos, né? Mas ficar um pouquinho abaixo não faz mal. Mas se você conseguir manter bem alinhadinho aqui, tá show de bola. Thiago Emiliano aqui perguntando no vídeo sobre o segredo do direto. Tem que avançar para dar o direto com a perna da frente ou é melhor não? Não, é regra também, Emiliano, olha só. Mas se você der um passo na hora do direto, obviamente, quando você projeta o seu corpo, sempre vai haver mais impacto, sempre vai haver maior contundência. Mas você pode estar com a base fixa e usar só a rotação do seu corpo e encaixar o direto. Tem muitas situações que você não vai poder dar o passo, porque o seu adversário, seu oponente está muito próximo de você. Ou está vindo, você acaba tendo que desfile um golpe de encontro. Então você não tem espaço para dar esse passo. Mas o adversário está parado, eu vou jogar o jab, eu vou ter que jogar um passinho com a perna da frente, projetando o meu corpo, que vai dar muito mais contundência para o meu golpe. E o primeiro de tudo é que vai ser necessário para eu poder alcançar o meu adversário. Lembrando que é um passo, não é um pulinho para frente, né? Se você der um pulo e depois jogar o golpe, você está denunciando o seu golpe. Você vai fazer um passo em conjunto com o golpe. Então você vai fazer os dois simultaneamente. Não vai dar o passo depois do golpe, senão você acusou o que você vai fazer. Se você avançar, se você der um pulinho, já entregou o seu jogo. Então você vai estar aqui, jogou o jab, paradinho, deu aquele passinho, conecta junto. No momento que o pé toca para o chão, a mão toca o seu adversário. Arthur Henrique aqui está perguntando, bandagem, quanto maior, melhor ou ela é muito grande e pode prejudicar em alguma coisa? Se for muito, muito grande, vai prejudicar, porque você não vai conseguir colocar, acomodar ali dentro da luva. Eu, particularmente, gosto das bandagens de 4 metros até 5 metros. Caso, ah, não, eu não estou sentindo um fator de proteção suficiente com a bandagem de 4 metros e meio. No caso, as bandagens do Box School são todas com mais de 4 metros. 4 metros e 30, 4 metros e 20, 4 metros e meio, até as tem algumas. Mas a gente se compromete com 4 metros mínimo, que é o nosso produto. Todas elas vão ter no mínimo 4 metros. Então vamos lá. Não está legal, estou sentindo muito impacto no ataque. Eu consegui firmar bem o meu pulso, mas estou sentindo pouco ataque. Você pode pegar uma espuma, até pode pegar uma esponja de lava-louça. Bem simples que você faça. Acabou, tá, tua mãe vai trocar, a esponja de lava-louça está velha. Você vai pegar, guarda duas, coloca aqui em cima do ataque da mão. Daí, a partir daqui, você começa a fazer a bandagem. Daí, aquela mofadinha que a gente faz lá, você vai usar a esponja dobrada aqui em cima. E a partir daí, começa a fazer toda a bandagem, igual você faz nos vídeos. E daí, você vai ter um fator de proteção maior no ataque. E a mesma quantidade de faixa. Não adianta você pegar aí, sei lá, 10 metros de faixa. Você vai fazer um bolo, não vai ter onde passar tanta faixa. Não vai conseguir mais fechar a mão direita, porque vai cruzar muito na palma da mão. Vai acabar ainda machucando o seu pulso. Vai isolar o pulso, mas não vai conseguir fechar para colocar bons putts no seu treino. Então, vê o que é mais interessante. Eu acho que 4, 5 metros é o nosso limite ali. Depende, se você tinha uma mão aí, sei lá, tamanho do meu pé aí. Daí, de repente, você precisa de mais metragem na bandagem. Mas aí, de 4, 5 metros, normalmente tem de 99,9999%. FoxfireBR aqui, está perguntando. Para quem já está mais velho e não se alonga faz muito tempo, com os exercícios que a gente mostra aqui no canal, dá para voltar um bom alongamento? Lógico que dá. Sempre é tempo para você melhorar. Diferente da sua idade. Você vai melhorar do que você está, com certeza, com a prática de alongamento. Você vai fortalecer. Você não fazer é sempre pior. Obviamente, né? Então, pode fazer tranquilo que você vai ver diferença nos seus treinos ou até no seu dia-a-dia. Você vai ver que você tem um pouco mais de flexibilidade, de mobilidade. Vai valer a pena para, indiferente, qualquer situação no seu dia-a-dia. O Carlos Henrique aqui perguntou no vídeo de como desferir chutes fortes. Se você acha melhor baixar a guarda na hora do chute para ganhar mais potência? Ou se não vale a pena? Então, olha só. Todo golpe que você desfere, você tem um risco de tomar um contra-golpe. E no Muay Thai é normal. É da técnica do Muay Thai. Você baixar uma mão, subir a outra que você mantém para desferir e impulsionar o chute. É normal. É da técnica do esporte. Existe uma maneira mais conservacionista que você chuta com a guarda alta. Muito difícil de ser executada. É difícil. Nós vamos mostrar isso no canal RTF. Um assunto bem interessante que você tocou. Meu antigo coach, meu antigo técnico de trocação, até ele me ensinava bastante isso. Ele gostava dessa forma de execução porque ele acreditava muito na mão. E o chute como complemento de maneira mais segura, de maneira mais resguardada dentro da guarda. Então, eu vou passar isso para vocês aqui no canal RTF. Mas você vai ver que você pode treinar muito, muito. Você não vai conseguir desferir com a potência para poder lesionar. Então, se é para fazer carinho, nem faça. Mesmo assim, na hora do combate que você quer realmente colocar, você vai abrir. Ele chutou, você vai abrir a guarda. Então, sempre na hora do combate, você acaba impulsionando as mãos para desferir um chute com maior contundência. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma edição do canal RTF do RTF Responde. Não deixe de clicar em gostei e curtir os nossos vídeos. Inscreva-se no nosso canal e fique por dentro de tudo que rola aqui no canal RTF. Galera, dá uma conferida na nossa playlist. Tem muitos vídeos que vocês estão pedindo que já temos no canal RTF. Então, corre aqui, perca alguns minutinhos que você vai ganhar no seu dia e vai ganhar nos seus treinos. Por hoje é só e até a próxima.